Olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado durante essa semana a gente tem feito a nossa página lá do facebook deixando algumas a algumas ideias de produtos que a gente seleciona aqui mostra pra você a gente fez isso durante a semana toda e eu separei aqui alguns produtos para poder mostrar pra você que também no youtube porque são produtos interessantes o primeiro dele que eu gostaria de mostrar pra vocês essa treina métrica né é baseada aí com infravermelho o preço dela na gear best aí com desconto de 11 por cento está saindo 138 reais e 15 centavos e o frete para o brasil dela tá aí por 26 reais e 9 centavos pessoal então a é uma treina ali com infravermelho né muito usada hoje em dia muito útil para você ter em casa ou no serviço ou para trabalhar e ela tem mostrando algumas fotos aqui o rapaz usando a lei você pode estar vendo e outra particularidade é que ela tem também aquela treina clássica normal antiga como você pode estar vendo nessa foto que eu tô te mostrando esse produto está à venda e tem a quantidade de preço porque está em promoção limitado então a gente vai estar deixando aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo todos os links para cada um desses produtos que eu tô te mostrando certo então basta você ir lá se você interessar que você vai poder adquirir esses produtos eu acho que é interessante e gosto está mostrando isso pra vocês então estou mostrando aí mais esses produtos para você o próximo aqui ainda tem a foto da treina perdão então aqui você vê todas as características dela tem um visorzinho ali a preto e branco na parte de cima que dá as medidas que você precisa tem a treina embaixo ali então aí aqui as medidas para você tá dando uma olhada aí então a última foto aí da treina que passou pra você esse próximo produto ele é muito bom né e muito recomendado agora nessa época a gente vai começar a partir agora dos próximos meses pra frente quando começava em chuva ou tempo ruim ou poeira alguma coisa é um varal de roupas né pra você colocar em qualquer lugar dentro de casa fora de casa você não vê ele conforme a gente está te mostrando aí vou estar passando algumas fotos também mas antes é eu gostaria de passar pra vocês está em venda rápida né o preço dele é só 41 reais reais e três centavos e mais 10 reais 83 de frete você nota aqui embaixo que ele tem a medida que você pode escolher de 2 metros e 80 centímetros ou de 3 metros e 80 na hora você seleciona e vai te dar o preço certinho de cada um a dessas medidas vou estar te mostrando mais foto eu então você pode ver do outro lado ele tem é esse acessório que você pode pegar essa a você vai puxar o fio aqui e vai colocar aqui então você vai ter dentro da sua casa dentro de uma área no lugar que você possa proteger as suas roupas aí perfeitamente o cabo é de aço conforme você pode estar vindo aqui e o último produto que eu vou estar informando nesse vídeo até para o vídeo não ficar muito extenso é esse aqui esse protetor aqui do refletor ali defletor do seu ar condicionado até aquele ar condicionado sem vento da samsung que a gente também tem um vídeo aqui mas que custa 3 mil reais né esse daqui você vai pagar 53 reais e 94 centavos mais um frete 17 você vai ter o mesmo efeito você vai tampar ali à frente onde sai o ar caso ele venha direto em você e acabar de vez com o ar com com aquele ar que vem vindo diretamente sobre sua pessoa ali sobre onde você está sentado que você não gosta então tem algumas fotos aqui também vou estar te mostrando ó ele vai dar tranquilidade na hora do sono você não vai ter aquele vento gelado direcionado e vai gelar o ambiente como um todo né não só diretamente em você aqui mais uma vez a pessoa regulando aí para não ir diretamente nas pessoas e aqui como é fácil você pode girar ele para um lado girar para o outro você pode observar nessa foto e os detalhes e aqui a instalação que é super fácil vem essas primeiras ventosas aqui você vai colocar na lateral do seu ar depois que você fixa ele aí é só você né fazer aqui você vai pra frente ou volta ele para trás aí que vai dar certinho então esses foram os produtos que a gente vai estar deixando essa indicação pra você lembrando você se você resolver pela compra de preferência ea aos nossos links é que você vai estar ajudando o canal ea gente sempre vai estar poder ir colocar esses produtos e mostra esses produtos pra você e aqui na descrição do vídeo estou deixando o link dos três produtos que eu te mostrei é só você clicar que você vê direitinho aí como é que tá um grande abraço e até as nossas próximas indicações de produtos aí da guia best que é uma parceira que dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado e aí 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 e aí